A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL mais uma artista de merca, então isso é grande justiça porque tem duas músicas, só um filho de coelhona, vocês vão tocar para todos os lados, encantam as pessoas, para todos os cantos, você é uma que filho de coelhona tem estado de trabalho, tem estado de treze músicas, e também Lipe Monteiro junto com o espanhol, com filho de coelhona, aquele filho de coelhona quente aqui em cima, você sabe, racha também, racha também, também vai ferro gaita, com aquele outro mano, mano, que nem vai saber não, mano, imagina, uma que rapaz, essas músicas que tocam tudo com o bom coladio, a galera, que tá ganhando um ano, esse é VMA, é que eu te gosto, esse é VMA, essa que faz injustiça, mano, injustiça, todo ano, eles têm que ter cometido grande erro, com grande polêmica, como eles são os erros que eles cometem, não é de acertar os artistas prêmios, eles têm que ter favorecido mais, e pessoas que são mais, e vocês lá, você entende, aquela música de ferro gaita, quem que ouve, ninguém que ouve, nem ninguém que ouve, mas que as músicas dizem espanhol, com o Lipe Monteiro, com o rapaz, com a idona, natural que é mobília, é música que só conta com milhões de visualizações na internet, você entende, essa é a flama, mas que conta com a visualizações, aquele aquele que eu tô amando, música, quando tem mais visualizações, é pra morrer odiar o mais chão, músicas que têm menos visualizações, é pra morrer cá odiar, você entende, então, é que é lá, que as comências da compa, mas se mescla a compa, se mescla com grandes erros, com grandes artistas, que você tá fazendo música, um músico de ser reconhecido, que é de ser premiado, outro músico de ser reconhecido, que é de ser premiado, e é o que o CVMA, se tu comete tudo, pesca de lança, esse ano foi melhor, esse ano é o direito melhor, pra morrer ali na sal, lá na sal, que é o direito mais chão, e o CVMA já começa a ficar em alta, pra morrer sensata, desrespeita artistas sensata, trata artistas mal, artistas que merecem esse emprego, escatada, pra molestar seus amiguismo, mas eles começam a tomar potência, vocês que tomam potência, e assim, toda a gente tá cagando nesse, eles começam a melhorar, mas que foi na área do ano ali, foi roubada, mas foi roubada, que foi correto, então, até porque é o prazo de vir, eu estou hoje, Música Música E o vencedor é, Tony Barros e Ferro Gaita, Flá do Flá, Música 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 Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, sempre por aquela força, ele é pra todos quem participa nesse projeto, principalmente, Caluri Guida, compositor das grandes músicas, Kim Aves. Música Mas que fui direito, de espanhol me recebe, ofícios de Coelho Ana me recebe, de espanhol clipe mentira, que eles me recebe, mas que eu fui na área de Ferro Gaita lá, meu desafio é o Gaita, que eu quero tomar no Pão Mourinho nome, da Serra, que foi meira, proposta, tá ficando no ar, uma ganha polêmica, patrolar, Pão Mourinho, e já, já, mas te acorda, tá rola na CVMA, CVMA está curtíssima gente, fui, tá contando no próximo vídeo. Música 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 Música